A dona Joana Maria, dona de casa, compareceu à segunda delegacia para fazer um comunicado aqui à polícia porque, segundo ela, o pai tem 71 anos, estava internado no pronto-socorro aqui do município de Timó e estava há três dias lá, né? E aí foi colocado para fora? Como é a história aí? Porque disse, a companheira dele estava acompanhando ele e aí disse que ele estava fazendo muito barulho, muita zoada agora de madrugada e disse que o guarda municipal e o vigia pegou e botou ele para fora porque disse que estava incomodando muito. Ele estava no leito já ou estava no corredor? Não, estava internado no leito. Aí eu peguei e liguei agora de manhã para o hospital e disseram que já tinham dado a alta dele. Depois ela chegou lá em casa me chamando para procurar ele, que ele tinha desaparecido que botaram ele para fora, mas ela, 5 horas da manhã, porque ela ficou na fila para marcar o número para ele fazer o exame e ele pegou e saiu e disse que vinha embora para cá. Só que ele não está no normal dele, porque o problema que ele tem quando ele dá a crise dele, ele sai do normal dele. Qual o problema dele? Ele é problema de diabetes, coração, pressão alta, só que a diabetes dele quando baixa, ele sai do si dele. Aí fica agitado, né? Fica agitado, fica variando, ele não conhece ninguém. Aí alegaram que ele estava fazendo muito barulho e estava atrapalhando o trabalho das pessoas lá e quem está internado também. Foi, aí o guarda municipal e o vigia pegou e botou ele para fora. Então, o nome dele é Raimundo Galdino dos Santos, só conhecido como Paixão. Quem encontrar ele, ligar para o meu telefone 8814 5524, que eu vou buscar onde ele estiver, porque a gente já andou muito e não encontrou. A vizinha deu notícia dele aqui perto do posto fiscal, todo cortado já, sujo de sangue, porque ele caiu. Olha, a história da filha, a senhora é a companheira dele, a esposa? Estou. Ele estava há três dias lá? Comigo. E a senhora estava com ele lá? Estava com ele. O que aconteceu? A senhora viu o que lá? Eu vi que ele estava com muita zoada lá, sobre o problema mesmo dele, agitado. Aí eles não aguentaram ele lá dentro fazendo zoada, disse que ele estava incomodando muito. Aí botaram eu e ele para fora. E a senhora pediu para não fazer isso? Eu pedi, eu digo, não bota agora que está muito cedo e é perigoso para nós ir para lá. Diz que não, não fazia medo de nós ir. Aí ele bota nós lá fora e ele sai logo para vir embora e eu fiquei para marcar o exame dele. Disseram lá, alegaram que ele estava dando muito trabalho. Muito trabalho, incomodando os doentes, sim. E eles também fazendo as coisas, os trabalhos deles. Mas lá ele não tem que ter trabalho com as pessoas, exatamente as pessoas procuram. O guarda falou até de engemar ele. Diz que se tivesse a gema lá, tinha engemado ele, para ele deixar de tanto... Mas jogaram assim no meio da rua, não conversaram com ninguém? Não, abriram o portão e botaram eu e ele para fora. Pois é, mas não conversaram com o diretor, com o enfermeiro, com ninguém, com o médico? Acho que conversaram, porque eu vi o Mói lá. Ele abriu o portão e botou vocês para a rua? Botou nós para fora. Isso de manhã? Não, ainda não estava bem de manhã, não. Era cinco horas a véia. No horário velho, como diz, né? Justamente. Como é o nome da senhora? É Antônia Alves da Silva. A dona Antônia presenciou, é a companheira, estava lá com o senhor lá, o senhor Pachorro, como é conhecido, né, gente? É uma história que chama a atenção. Então, ela está dizendo aqui, não é possível com a senhora. Quantos anos a senhora tem? Sessenta e um. Sessenta e um anos. Vai contar uma história dessa cabeluda, não é? Ela estava lá, presenciou, está contando, a direção do hospital, alguém lá responsável pelo plantão, enfim. Tem que ver o que aconteceu. Se já estava dentro da unidade de saúde, dentro de um pronto-socorro, não pode pegar e rogar para fora e fechar o portão. Não é assim, não. Então, se isso está realmente acontecendo, está errado, o pessoal tem que tomar providência. E agora esse rapaz está aí, esse senhor, aliás, ancião, aposentado, no meio da chuva, tem problemas, enfim. A questão agora tem que ser resolvida.